O Ministro da Saúde declarou compromisso com três metas aqui para deter o crescimento da obesidade na população adulta, que é reduzir o consumo regular de refrigerantes e sucos artificiais e também, claro, ampliar o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente. E nossa produção, ela conversou por Skype com Eduardo Nilson, que é coordenador geral substituto de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. Então vamos acompanhar um pouco dessa conversa. Veja só. É muito importante que o Brasil sinaliza como uma liderança mesmo, tanto regional quanto mundial, chamando a atenção para a questão da desnutrição no mundo. E a década de nutrição tem dois lados. Um lado que é de fortalecer as ações para eliminar de vez a desnutrição no mundo, mas, por outro lado, trabalhar naquele outro lado da má alimentação, da má nutrição, que é o excesso caracterizado pelo excesso de peso e a obesidade. Então, nesse sentido, o Brasil apresentou suas metas. A primeira que é frear o crescimento da obesidade em adultos, porque nós estamos no cenário que a obesidade no Brasil está crescendo a quase 1% ao ano, segundo dados anuais e vigilantes nas capitais. E nós estamos na tendência agora de buscar parar esse crescimento em primeiro momento, para depois, é claro, começar a reduzir. E para isso, temos que trabalhar em questões de proteção da boa nutrição e, do outro lado, fatores negativos mesmo. Então, os dois marcadores das metas adicionais, um é o consumo de refrigerantes, que é um marcador negativo de dieta, que está associado com desfeitos, inclusive na questão da obesidade, caridade dentária, diabetes. E, por outro lado, o fator protetor, que é das frutas e hortaliças, que são as características da alimentação saudável. Então, a gente prevê a redução do consumo de refrigerantes, que é uma meta, e também o aumento do consumo de frutas e hortaliças. Todos os dados foram baseados justamente nesse acompanhamento anual que nós temos. E nós sabemos do grande desafio que tem, porque 60% da população adulta do Brasil tem excesso de peso e 20% já é obesa. Mas nós estamos vendo a tendência que nós fazendo todas essas intervenções baseadas no que é alimentar, proteção de ambientes, as ações do nível do próprio SUS na atenção básica da saúde e em outros níveis de atenção. Nós conseguimos frear esse crescimento da obesidade. E, ao mesmo tempo, as outras metas, que são de reduzir o consumo de refrigerantes e aumentar o consumo de frutas e hortaliças, também estão seguindo linhas históricas que nós já temos previstas, mas, ao mesmo tempo, fortalecidas por essas políticas nacionais que nós temos. E é importante destacar que 2019 é porque nós temos isso no próprio plano plurianual do governo federal, essas metas já assinaladas, porque a década vai até 2025, mas nós já assinalizamos, no meio desse caminho, já alcançar essas metas, também é a prioridade que a agenda tem para o nosso país. O próprio Guia Alimentar pela População Brasileira traz os 10 passos para a alimentação saudável, e a grande regra de ouro é fazer alimentação alimentos, fazer diversificado de acordo com a sua própria cultura regional, aproveitando esses alimentos e todos os grupos alimentares. Então, não precisa necessariamente pensar como nutricionista em nutrientes, carboidratos, proteínas, calorias. Você tem uma composição que vai ser baseada nessa diversidade da alimentação, baseada em alimentos naturais, e consumir cada vez menos alimentos industrializados, evitá-los ao máximo, usar menos açúcar, usar menos sal, eles são ingredientes, mas tem que ser usados com moderação, assim como para as próprias gorduras, e prestar muita atenção naquilo que você está comprando, como você está comprando, como você está comendo o alimento, porque isso tem diretamente uma relação com a qualidade daquilo que se consome. Talvez diferente, porque o Brasil a gente vê sempre, com as piores imagens do mundo, as piores associações de um país que até então, falava-se muito de desnutrição, subnutrição, um país na miséria, e agora a gente está aí sendo pioneiro para pensar nessa meta para uma década, chamada década da nutrição, muito legal isso, né, Larissa? Finalmente o Brasil teve uma ação na frente de todos os outros países, que foi criar esse plano de metas. Uma coisa que a gente tem que pensar é que a obesidade vem crescendo de forma alarmante. É assustadora, né? E se a gente parar para pensar, nunca se falou tanto sobre nutrição, nunca se falou tanto sobre dieta, nunca se falou, um nutricionista foi tanto em programas de televisões quanto agora. E por que que enquanto todo mundo está falando tanto sobre alimentação, sobre nutrição, o número de obesos só vem crescendo? Tem alguma coisa errada nessa relação. E foi isso que a gente começou a reparar. E o Guia Alimentar para a População Brasileira, que o Eduardo mesmo citou, ele fala sobre isso. Ele fala para a gente parar de tratar sobre a nutrição, pensando só nos nutrientes, parar de ficar pensando só no carboidrato, só na proteína, só na vitamina, tudo isolado e começar a pensar nisso como um todo. Então voltar a pensar na alimentação em geral, voltar a pensar em fazer refeições em família, voltar a cozinhar em casa, voltar a ir no sacolão comprar as frutas, verduras e legumes, e parar um pouquinho com essa vinda dos industrializados que está vindo de maneira assustadora. A gente parou de comer fruta, verdura e legumes para comprar complexo vitamínico. Larissa, sabe quando na vida, se eu falar de alguma coisa, aquilo ali se torna tão comum que você parece que já fica meio insensível a uma história e depois vem alguma coisa que te desperta? Há algum tempo atrás, nós tivemos aqui um bate-papo no nosso Instituto Um Pouco, com uma nutricionista também, e ela falou algo assim que me marcou bastante. Precisamos de abrir menos e descascar mais. Noca falou isso, eu achei assim, tão simples, mas uma ideia tão clara. É isso que essas metas têm proposto, né? Exatamente, é disso que se fala. Parar de ficar procurando produto industrializado e voltar a ir no sacolão, voltar a comprar fruta, parar de ficar preocupando demais se esse produto é saudável ou não e ir naquilo que a gente já comia antigamente. Voltar a cozinhar em casa, em vez de ficar comprando comida pronta. Que legal. Larissa, eu vou te chamar para a gente dar um pulinho ali no nosso LED para a gente falar sobre essas metas. Mas aqui, inclusive, você trouxe um exemplar desse guia que o Eduardo Nilson falou, não trouxe? Aí eu queria pedir... Gabi, tem jeito que você trazer para a gente aquele guia que ela trouxe ali que a gente vai falar sobre ele também, eu quero deixar aqui. E aqui você nos ilustra em um pouco, numa partezinha pequena sobre aquilo que deve ser levado à nossa mentalidade. A primeira meta é a redução do número de obesos no nosso país. Já tem de um alvo para ser atacado. Deixa eu pegar aqui com o Gui. Não é isso? Esse é o Gui, que foi criado em 2014. E o Gui, ele fala isso, para a gente voltar a comer comida regional, voltar a cozinhar o arroz e feijão básico do dia a dia, voltar a comer os pães que faziam em casa, parar de ficar procurando produto industrializado. Então, preferir sempre o alimento in natura, evitar os ultraprocessados e os processados, que são esses aqui. Ultraprocessados. É aqui, por exemplo, o suco de pozinho. Aqui não tem nada de fruta, não tem nada de um alimento real. É um produto ultraprocessado. Tem um traço de morango. Totalmente artificial. Totalmente artificial. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.